É de minhas sonorizações gravando tudo ao vivo Assim Olho pro mar, pinção de dão Unindo as águas, a canção Olhando pro céu, pensando no pecado Quando olho pra mim eu tenho dó Direito na areia, estou só Sentindo a presença do nosso passado Então eu choro, choro, choro Me lembrando de você Eu choro, choro, choro Eu choro Eu choro Eu choro Olho pro mar, pinção de dão Unindo as águas, a canção Olhando pro céu, pensando no pecado Quando olho pra mim eu tenho dó Direito na areia, estou só Direito na presença do nosso passado Então eu choro Choro, choro, choro Me lembrando de você Eu choro Choro, choro, choro Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro